Então, diz assim, julgue o próximo item relativo à segurança da informação. Identificação e autenticação são requisitos de segurança da informação que consistem em identificar usuários do sistema e verificar as suas identidades como pré-requisito para permitir o acesso desses usuários ao sistema, certo ou errado? E aí, pessoal, o que falar sobre identificação e autenticação? Sobre isso, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Existem vários e vários mecanismos de autenticação e autorização para acesso em sistemas informáticos. Nós podemos separar eles em três grandes grupos. Aquilo que você é, aquilo que você possui e aquilo que você sabe. Por exemplo, quando a gente fala de... Ah, professor, eu fui acessar um sistema e precisei fazer a leitura da minha impressão digital num leitor de impressão digital. Bem, isso então é uma informação biométrica, como o reconhecimento facial também é, a palma da mão, a voz, a íris do olho. Essas informações biométricas são utilizadas hoje muito como mecanismos de autenticação e autorização para acesso, que vão identificar o usuário, vão autenticar aquele usuário para que aquele usuário possa acessar aquele sistema de forma identificada e autenticada, indicando o que aquele usuário pode, de fato, fazer naquele sistema. Então, as informações biométricas representam mecanismos de autenticação e autorização para acesso, representando aquilo que você é. Mas existem outros, claro, como, por exemplo, usar tokens criptografados, como esse que eu estou mostrando aí na tela para vocês, muito usado em certificação digital, Smartcard, que são os cartões inteligentes, todos esses requisitos também podem ser usados como mecanismos de autenticação e autorização para acesso, que representam aquilo que você possui. As informações biométricas, aquilo que você é. O token, o cartão, isso é aquilo que você possui. Tem também a famosa ideia da senha. Muita gente me pergunta sobre senhas e as perguntas de segurança, se também são mecanismos de autenticação, identificação e autorização para acesso. Sim, são os mais utilizados e representam aquilo que você sabe, porque eu sei a minha senha para acessar aquele sistema. Então, quando a questão do Sebrasp disse assim, olha, identificação e autenticação são requisitos de segurança e informação? São. Consistem em identificar o usuário, claro, os mecanismos de autenticação e autorização para acesso, como senha, informações biométricas, como cartão, eles querem identificar e autenticar aquele usuário no sistema, verificando então, como ele diz ali, suas identidades como um pré-requisito para permitir o acesso desses usuários ao sistema. Então, está perfeito aqui. Lembrando que quando falamos em identificação e autenticação, quando nós vamos acessar um sistema, por que temos que ser identificados? Bem, tem que saber que quem está acessando lá é o Rodrigo, mas também tem que autenticar esse usuário no sistema, tem que ter a garantia de que esse usuário é realmente quem diz ser para permitir, finalmente, o acesso desse usuário no sistema. Hoje em dia, um dos meios mais eficientes para autenticar usuários em sistemas é usar certificação digital, onde o usuário acessa o sistema de forma identificada e autenticada, garantindo que aquele usuário tenha autenticidade, que é realmente quem diz ser. Então, certíssimo aqui, esta questão do Sebrasp.